Vai morrer pro gás, vai morrer pro gás É, morremos Vai Gênio Nossa, gênio Caralho, moleque Puta que pariu Nossa, mano Nossa, velho Trolei muito agora Mexe-capinho abusado, viado Mexe-capinho Caralho, ah, graças a Deus É o cachorro vindo aí, ó Vai botar o bocão, vai morrer Vai botar o bocão, vai morrer Mexe-capinho, vai mexe-capinho Não me deixe sua opciona não, mas Calma aí, calma aí, calma aí Porra Aí trolou, jogo Cadê o time, cadê o time, cadê o time Cadê o time Mexe-capinho vai morrer, cadê o time, cadê o time Cadê o time, família, cadê o time, família Qual foi Cadê o time, cadê o time, cadê o time, família Cadê o time, cadê o time, cadê o time Cadê o time, família, cadê o time, família Cadê o time, família Porra, cadê o time, família? Cadê o time? Qual foi, Alisson? Você não sabe dessa estratégia nova aqui, não, Alisson? Não sabe dessa estratégia nova aqui, não? Pular reto na placa, não sabe não, Alisson? Olha lá, você vê todo mundo que tá lá, Alisson, ó Todo mundo que tá lá, você consegue enxergar, Alisson Olha lá, ó, ó Você vê todo mundo que tá lá, Alisson Os caras ficam mais nervosos Os caras não conseguem nem fazer nada, Alisson Ó, 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 ó O cara tá nervosão ali, Alisson Aí tu pega a bazuca Cara, que mentira, viado Essa foi mentira horrível, hein Dá uma passadinha pra ver qual é Vai dar merda, vai Ih, caralho, ah não, mas esse aqui eu mato Puta, acabou a munição, viado Caralho, caralho Acabou a munição, socorro Eu saí vivo Respeita a família Porra, o Messi Capião é o monstro Caralho, acabou a munição, acabou a porra toda Fiquei ali, vau, 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 vau Isso aí, roubei o ele ainda Respeita a porra Caralho O Messi Capião é o gênio Sai, vai, vai, vai agora, vai, vai, vai... É, não, vai, 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 vou smocar aqui e passar Ah, não, vai no meio Passar, vai, 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 vai Tem costa nossa, né Na direitinha, Vassu Vamos lá, vamos lá Nossa, não, eu tô enganando a nossa parte Vem comigo, pô Tem baixo, velho, tá deitado Escadinha, escadinha Ah, vai tomar no cu O cara joga, velho O cara joga, velho Ah, não Meu Deus, velho É o gringo, é o gringo É o gringo, pô É o gringo, porra É o gringo, porra É o gringo, porra Tomou Gringal, tomou Gringal, tomou pra um só Gringal, que é o Brasil, que é o Brasil mesmo, que tá falando que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, tô te falando que é o Brasil Tá aqui de novo, tipo, ah, eu hein, as balas sempre dão aquela variada, tá ligado, e aí um ou outro dá aquela escorregada na cabeça E aí essa escorregadinha na cabeça, opa, peraí, acho que eu tô falando besteira, pera gente, deixa eu falar de novo Que merda, velho Moleque ia tomar banho em duas casas que eu ia falar Olha, pra quem tava alta, a Cinderela tá matando Ó, esse cara, fi, nossa, um tiro, M2, um tiro Ah, sai que sai, ah, vai se fi Ah, mano, ó, um tiro aqui, M2, um tiro aqui, M2 Ih, tinha dor, mais um, mais um, mais um, um tiro, um tiro Ele tá sem empate, tá sem empate É aí, pô Nossa, velho, eu deletei o cara, o cara pegou, é que me deu dois tiros Merda, meu Acho que você tá inventando história Tô não, pô, vou mostrar, calma, rapaz Vai seguindo eu aqui, hein Segue eu, tu usou não, o droppin não ganhou errado É aqui, ó Nunca vi, vocês vão ver agora Oi? A pessoa quer ver o buraco Mostra o buraco Mostra, mostra o buraco aí Ai, pai, pai M2 vai mostrar o buraco dele, hein Só ele sabe Vou pegar secreto pra campo Demais, mano Tá me chamando pra mostrar o buraco Tá de meme, M2 Pô, falando sério, não é zoeira, não, pô Tem sim, pô Não é caô, não, pô É o buraco do M2, bravo Bora Tá pensando que é caô, não é caô, não, pô Tô curioso pra ver o teu buraco É aqui, ó Quer ver? Ansioso, hein Cadê, ó Cadê aqui? Vamos ver É aqui mesmo? É aí Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Peraí, esse carro aqui, né Pô, essa aqui É sacanagem Deu sacanagem É sacanagem Ô, tava full, mano Como é que eu morri? Nossa Ele jogou fumaça Ele jogou fumaça Aí eu não sei que tipo de fumaça é, né Ah, que erro Quem é sub ou mod E aí, o seu som A sua mensagem sai na live, tá Tamo junto, Pei É exatamente por isso, rapaziada Pra ver esse tipo de coisa Que a gente faz campeonato, né É exatamente por isso Pessoal, o detetive tava por aqui Trocando tiro Pegou o helicóptero Ih, rapaz Ih, rapaz Olha o Natsu Que? Vai matar seu companheiro Professor O que acontece se alguém usar 100% da sua capacidade cerebral? 100%? É Tá aí É o cara pulando de um lado pro outro do helicóptero Ah, ah, ah 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 Que isso Conseguiu Finalmente Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Meu Deus, cara Eu tô chorando, velho Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Meu deus! Alguém clima isso, mano! HAHAHAHAHAHA Lá em cima que voltou... Que porra foi essa, viado? Foi bait, pai, foi bait, eu só mandei o elevador, só. É nóis, é nóis, pô. Vamos ver a mano só ali. Eu acho que se fosse um squad inteiro. Opa, fala, YouTube. Qual é, Papito? Tem um L vindo. Foca o L, foca o L, meu. Me inteiro. Vai, vai, tenta pegar a visão do L, mano. E L, pô. Pega, pega, pega. Não, dropa não, dropa não. Dropa não, dropa não, não dropa. Dropa, dropa, dropa. Drop, dropa, pega. Beleza? Nem foda, velho. Nem foda, velho. Amigos, abatou de novo. Não, não. Nem foda, velho. Nem foda, velho. Digo, velho. Vamos ver. Tô sentindo de... O cara é um pedaço de a minha, cara. O que que vai? Entendeu? É um pedaço. Ah, já foi aí, ó. Bora, cara. Ó, escala aí, escala aí, escala aí. Um pedaço de a minha, né? Ah, ele tem coisa, dois tiros. Digo Charlie, o cara é foda. Quatro. Não, não... Também. Nossa, ai do... E aí e eu vou muito é essa de não e eu tô pronto e agora é o morro é o ponto né É uma agulha não E aí E aí Vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá, gente Pera aí, pera aí, pera aí A esquerda, visão pra vocês Vocês tem que treinar pra ter o nível de mundial De vocês, então eu nem quero, porra Porque o nível de vocês tá uma merda Vai treinar, porra Vocês estão em São Paulo, tá em BH e tá apanhando, porra Pode tá em São Paulo Pode tá em São Paulo Um do Rio, um do Nordeste E um de São Paulo e vocês estão apanhando, caralho Vai treinar, caralho Quer vir falar de mundial, porra Pode falar de mundial, vai treinar, porra Pode ir ruim Quer falar, quer falar antes de acabar, caralho Vai tomar um Os meninos teve que jogar sério E ficou fácil, né, velho Nada muda, nada muda Nada muda Cara Eu sou o terror de vocês, porra O Zeus tá imparável Mano, que jogaço, velho Vocês destruíram mais uma vez Faz o sinal da vida louca Joga a pistola Um, dois, três Faz o bêchamento Cheio daqui Veja o que você tem Proviar E oxenor Tchau, tchau.